Vamos à batalha, guerrear, vencer Derrotar os UNOS, é o que vai valer Vocês não são o que eu pedi, são frouxos e sem jeito algum Vou mudar, melhorar, um por um Calmo com a brisa, chamas do olhar Uma vez entrado, você vai ganhar São soldados sem qualquer valor Tolos e sem jeito algum Mas não vou desistir de nenhum Algo os quilinhos vou perder Diga a todos que eu já vou Não devia ter deixado de treinar Não deixa ele te bater Espero que não saibam quem sou Eu queria mesmo é saber nadar Correncer! Seremos rápidos como um rio Correncer! Com força igual a de um tupão Correncer! Na alma sempre uma chama acesa Que a luz do luar nos traga a inspiração